É isso aí amiguinhos, vamos fazer mais uma receita de Belém do Pará Uou, pessoal, é, hoje é vatapá paraense É, mas vatapá é da Bahia, beleza, mas nós no Pará nós fazemos também um vatapá muito gostoso Já gravei essa receita aqui no Que Precisa e no Arte dos Irmãos E algumas pessoas falam assim, ah, mas vatapá é com pão, não sei o que, tarará Mas enfim pessoal, cada local tem um jeito de se fazer É da Bahia? É, então eles fazem melhor, mas nós também do Pará não ficamos por trás não Então eu vou ensinar vocês a fazer essa comida, esse vatapá delicioso Vem comigo! Muito bem amigos, então vamos dar início aqui ao nosso vatapá, segunda parte Eu já tinha feito um, vou fazer agora novamente mais detalhado para vocês Aqui eu tenho 600 gramas de camarão Tenho aqui a mesma quantidade de cabeça de camarão Tenho aqui o massa de cheiro verde, 2 sazões do verde mesmo Aqui é o leite de coco, a mesma quantidade do vidro Como estava mais barata a caixinha, eu comprei na caixinha Mas é a mesma quantidade, 200 ml E aqui eu tenho o dendê, 500 ml de dendê Não vou utilizar tudo, vocês vão ver Tenho também um pimentão 5 dentes de alho E uma cebola picada E aqui eu tenho o nosso trigo que é sem fermento Aí eu vou mostrar a quantidade que vocês tem que colocar Nessa receita do nosso vatapá paraense Tá certo pessoal? Eu acho que eu falei todos os ingredientes Então vamos dar início aqui ao nosso preparo do nosso vatapá paraense Vamos lá? Muito bem amigos Esse camarão aqui é 600 gramas do camarão Você vai lavar, tirar um pouco do sal Não tire muito, senão vai perder o gosto Entendeu? Isso aqui é o que vai dar o sabor no nosso vatapá Tá certo? Esse aqui, o segredo do vatapá está aqui Então vamos lá Você vai colocar aqui no liquidificador Deixa eu pegar aqui uma colher que é melhor Vamos colocar de pouquinho Para iniciarmos Eu estou colocando aqui 1 litro e 400 ml de água De início Vamos ver como vai ficar Estou colocando aqui Agora nós vamos passar na peneira pessoal Colocar o restante agora Então muito bem Então vamos começar agora Pela parte do tempero Vamos colocar aqui um pouco do dendê Só um pouco Vou colocar muito Vamos colocar A nossa cebola Nosso pimentão Aqui nossos 5 dentes de alho Vamos deixar fritar um pouquinho Agora nós vamos pôr o nosso camarão lavado Você lava ele Tira um pouco do sal Não tire muito Agora nós vamos dar uma Pequena refogada nele Você vai colocar apenas Um sazon Por enquanto Apenas um Não coloque Os dois ainda Que a gente não sabe Se aquele Aquela água Ela está Está salgada ou não Eu coloquei aqui no fogo já Para adiantar Para acelerar o processo Senão vai demorar muito Deixa já fervendo lá Quando aqui já estiver pronto Nós colocamos aqui Quase por hoje Nós vamos colocar aqui O nosso cheiro verde Agora vamos deixar aqui Ele fritar um pouquinho Beleza? Depois a gente volta Pronto Já refogamos aqui O nosso cheiro verde Deixamos o nosso camarão fritar Os temperos Tudo A nossa água Que já está fervendo Já vou tirar ela Agora vamos lá Pegar aqui Cuidado Fica muito mais gostoso Mais cheiroso Mais saboroso Você fazer desse jeito Não jogar a cabeça fora E colocar água Bata do jeito Que eu mostrei para vocês Passe no frio Isso aqui Olha Só pessoal Que pela panela E pela quantidade Do camarão Eu vou acrescentar Mais um pouco Desse Caldo aqui Que eu coloquei Da cabeça do camarão Eu vou rebater Mais um pouquinho Daquele E vou acrescentar aqui E vou falar Quanto foi a quantidade A mais que eu coloquei Beleza? Pessoal Eu bati mais um pouco Peguei aquela cabeça Que nós tinha triturado Bati mais um pouco Aqui Entendeu? Vou ter mais um pouco De água Aqui Mais meio litro De água Vou acrescentar aqui Prontinho Agora pessoal O sabor Vamos acrescentar Aqui mais um sazon Primeiro você prova Para ver se não Já está salgado Se não tiver Você acrescenta um sazon Depois que você colocar O sazon Aí você vê Que ainda está Se importando Um pouco de sal Você coloque sal Não precisa mais Colocar nenhum Outro tipo De tempero Bem Agora vamos deixar Ferver Vamos deixar Ferver Aqui E vamos agora Para a parte Do trigo Vamos lá Muito bem pessoal Agora nós vamos Para o trigo Para a parte do trigo Vamos colocar Quatro xícaras De trigo Aqui no nosso Liquidificador A mesma quantidade De água A mesma quantidade De água Pessoal Vamos agora Colocar isso aqui Para misturar Com a água Galera Esse processo Que eu fiz aqui De colocar o trigo Aqui no liquidificador Colocar água Porque quando a gente Vai fazer nosso Batapá E não fazer isso aqui Ele vai ficar Aquelas bolotas De trigo Então é melhor A gente já Misturar os dois juntos Colocar no liquidificador Para liquidificar Tudo logo E fica mais fácil Para dissolver Lá no nosso Batapá Naquele caldo Já temperado Tá certo pessoal Então vamos só Esperar ferver Agora Aquele Caldo lá Do batapá E vamos acrescentar Isso aqui Não quer dizer Que a gente vai usar Tudo isso aqui Lá Não Não quer dizer isso Vamos colocar Aos pouco Porque pode Engrossar muito Se engrossar muito Vai ficar muito Paposo Então vamos Colocar aos poucos Então só Esperar lá Pessoal E vamos terminar O nosso batapá Paraense Pessoal Já Tá fervendo Aqui ó Já levantou Fervura O cheiro Está excelente Isso Porque a gente Nem terminou Ainda Preparar O nosso batapá E aqui Já tá O nosso trigo Que nós Preparamos E vamos Colocar aos poucos Não coloque Tudo de uma vez Senão vai empapar Vai virar Queijo bolou De trigo Não vai ficar Legal Então vamos Lá Colocar aos poucos Começou Vou engrossar Tá vendo Vamos lá Colocar mais um pouquinho Segredo que tem que deixar Ferver bastante Para não ficar o gosto Do trigo Olha só E vai tapar Não pode duas pessoas Mexer Senão desanda Vamos lá Colocar mais um pouco Agora essa parte aqui do ponto Você vai decidir Lembra que depois que ele esfria Ele 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 engrossa mais Entendeu Depois que ele esfria Ele engrossa mais Então é muito importante Você ver um ponto Não tá bom aqui Eu não vou mais colocar E o esfriar Ele vai engrossar Vou colocar mais um pouco Do trigo Agora tá bom Colocar um pouco Do dendê Também Porque O batapai Tem que ser amarelinho Aí a cor do batapai Você vai decidir Como você quer Lembra que ainda falta Aqui o leite de coco Muito bem pessoal Agora né Vamos Aqui nosso batapai Já deixei cozinhar bastante Olha só como está Agora nós vamos colocar aqui O leite de coco Que é a última etapa Aqui desse batapai Olha só Isso aqui vai dar um cheiro Vai dar um sabor Ultra mega Especial Pessoal Aqui ó Esse leite de coco É 400 ml Cada caixinha tem 200 ml Dele aqui ó Certo? Agora vamos mexer aqui Deixa aqui agora Cozinhar só um pouquinho Só mais um pouquinho Só Só para realçar o sabor Do leite de coco Tá certo pessoal? Isso aqui já é o nosso batapai Entendeu? Quero agradecer vocês aí Que acompanharam Esse vídeo até o final Essa receita Espero que eu tenha ajudado Vocês a preparar um batapai Essas pessoas que nunca Que gostam Mas que nunca conseguiram Fazer um batapai Então está aqui a dica Batapai paraense É desse jeito Eu não sei como eles fazem na Bahia Se você gostou Compartilhe Curte Deixe seu comentário Qualquer dúvida E deixe seu joinha aí também Viu pessoal? E não esqueça Que nós temos outro vídeo Do batapai também Essa aqui é a parte 2 Nós temos a parte 1 Lá a receita é menor Aqui foi uma receita maior Tá certo pessoal? Valeu Obrigado Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí